De volta com o Manhã no Ar e as principais notícias do dia. Agora são 7 horas e 22 minutos, fique atento ao horário para não perder o seu compromisso. E você deve ter acompanhado o incêndio do Museu Nacional do Rio de Janeiro, que foi a casa da família real brasileira. Uma das cenas mais tristes para a nossa história e que pode se repetir aqui no Amazonas. São dezenas de espaços culturais que não recebem os investimentos necessários para a manutenção que está pedindo socorro. Mais de 200 anos de história destruídos em poucas horas. A análise do prejuízo do Museu Nacional ainda está em andamento. Foram perdidas, inclusive, peças ancestrais de tribos da Amazônia de períodos que só estavam catalogados ali. Nós perdemos ali registros preciosos da cultura dessas populações que habitavam a Amazônia. Seja as populações indígenas contemporâneas, como o Chicuna, que é o maior povo indígena do Brasil e do Amazonas. E que lá estavam representados por diversos objetos coletados desde o século XIX. O Amazonas também passou por uma tragédia parecida. Em 1945, a Biblioteca Pública do Estado pegou fogo. Na época, quase todo o acervo foi perdido, com exceção de 60 peças que, por acaso, estavam em exposição em outro local. Desde lá, a estrutura já passou por pelo menos quatro reformas. Assim como tantos outros prédios aqui do Centro Histórico da capital, que também foram restaurados. Mas estudiosos da área alertam que muitos desses reparos podem ter sido apenas superficiais. O Museu Amazônico, administrado pela UFAM, guarda itens únicos do artesanato indígena. Aqui, o desgaste é aparente. As paredes infiltradas cercam as exposições. Do lado de fora, a fiação elétrica é um dos sinais do descaso. E até mesmo os pontos turísticos da cidade, que por fora aparentam estar em bom estado, não estão imunes a possíveis acidentes. Este doutor em história afirma que é preciso dar a estes locais manutenções mais eficientes. Nós vivemos numa sociedade de aparência. E muitas vezes, para o político, é importante aquilo que aparece. Está visível ao olhar daquele que passa. A questão da infraestrutura, em geral, é cara. Então, eles evitam ou fazem gambiarras. Graças aos céus, esse espaço é utilizado. Ele é vivo. Então, ele é dinâmico e dá para perceber onde é que tem falhas aqui e ali, onde tem goteira. Qualquer coisa que pode acarretar em uma outra que pode ser se tornando mais grave. O mais sério são espaços com pouco uso ou sem uso algum. Que aí, esses ficam à mercê do tempo e da tragédia. Entre os museus da capital, sete estão sob a administração de um único diretor da Secretaria de Cultura. Ele garante que toma todas as providências necessárias para proteger os mais de 300 mil itens em exposição. Recentemente, em agosto, nós fizemos um curso de brigadistas para todos que lidam e que trabalham nos museus. Nós temos os extintores em todos os prédios, né? E estamos sempre nos atualizando em relação a essa questão da segurança. Nós necessitamos, sim, considerar que uma coisa como o museu não é uma coisa morta. O museu, ao queimar aquele material, queimou grande parte de fontes históricas, arqueológicas, paleontológicas, etnográficas e tantas outras áreas. E nós entramos em contato com a UFAM, que gerenciou o Museu Amazônico, para saber qual é a frequência dos reparos e fiscalizações das instalações do prédio. Mas, até o momento, a gente não teve nenhuma resposta e fica aí o alerta, né, UFAM, para que tomes cuidados necessários para evitar que mais uma tragédia, como a que aconteceu no Rio de Janeiro, se repita aqui. E agora vamos falar de festa. A noite de ontem, aconteceu a apuração das notas do 22º Festival de Cirandas de Manacapuru. Quer saber quem foi a grande campeã? A gente te mostra agora. Antes da apuração das notas, a ansiedade tomava conta dos torcedores que, na arquibancada do Parque do Ingá, aguardavam o anúncio da campeã. As primeiras notas que foram lidas definiram qual a melhor torcida do festival. E deu empate entre a raça Mura, torcida da Ciranda da Liberdade, e a fama, que é a torcida da Flor Matizada. Logo em seguida, começou a leitura das notas que definiram a grande campeã do festival. E a Ciranda Flor Matizada foi a grande campeã do 22º Festival de Cirandas, aqui do município de Manacapuru. A Matizada que fechou o festival na noite de domingo, apresentando o tema Poranduba. Com 294,4 pontos, apenas um décimo à frente da Ciranda Guerreiros Mura e Ciranda Tradicional, a Flor Matizada se sagra campeã. Em segundo colocado, no critério de desempate, ficou a Ciranda Guerreiros Mura, que apresentou no sábado o tema Mirishitauá, a lenda. Nós apostamos num tema bem inovador, criatividade muito em alta. Nós fizemos um trabalho belíssimo, e eu tinha consciência disso, muito tempo de trabalho. A minha equipe de criação e arte trabalhou arduamente. E assim, eu entrei na arena com o pé direito, pronta para vir pegar esse título e ser tetracampeã. A primeira Ciranda tetracampeã do festival. Parabéns pelo quarto título consecutivo. E agora a gente tem uma informação de um acidente que aconteceu na próxima linha Barreira. Uma estudante teria tentado descer de ônibus em movimento nas proximidades da Barreira e acabou caindo. Aparentemente, a menina não teve ferimentos graves, mas o SAMU foi chamado para fazer o atendimento no local. E a ocorrência, de acordo com as informações que a gente tem, ainda está em andamento. Estão aguardando que a equipe chegue por lá. Também temos uma última informação de uma apreensão de drogas. Isso aconteceu lá no município de Manacapuru, no interior do estado. Cerca de 150 quilos de droga. Hoje a gente noticiou mais uma grande apreensão, logo no começo do programa, da Polícia Federal, mais de 200 quilos de droga. E lá em Manacapuru, 150 quilos foram apreendidos. Você vai acompanhar os detalhes mais tarde no Alô Amazonas. E eu vou ficando por aqui. Para você, um excelente dia. Não esquece que amanhã a gente tem encontro marcado bem cedinho, a partir das 6 horas. Um ótimo dia para você e até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri